Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nelly Soares e hoje eu vim aqui contar para vocês quais foram as minhas leituras no mês de março. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem pessoal, mais um vídeo aqui de leituras realizadas, desta vez mês de março de 2021. Foi um mês com um pouco menos de leituras do que os dois meses anteriores deste ano, porém, leituras muito deliciosas e assim, tem favoritados aqui com certeza. Então, eu quero muito falar sobre essas leituras com vocês. Mas antes, eu vou pedir para você que não está inscrito aqui no canal, para você não se esquecer de se inscrever ali, clicar no sininho para receber as notificações. Quando o vídeo sair, você recebe quentinho aí na sua casa. Então, bora lá comigo para ver as leituras realizadas neste mês de março, que começou muito bem com a leitura de uma escritora brasileira, que inclusive já tem uma resenha de um outro livro dela aqui no canal, que é a Muralha e é a Diná Silveira de Queiroz. O primeiro livro que eu li no mês de março foi Floradas na Serra, desta autora brasileira que a editora Instante está republicando, está relembrando e voltando para o mercado. Muito bom, gente. Este Floradas na Serra é o primeiro romance da autora, foi o primeiro romance dela, ela escreveu bem novinha. Para quem quiser conhecê-la, quem sabe começar por este e depois ler A Muralha, mas não tem problema algum começar pela Muralha, como eu fiz no caso, né, gente? Então, depois confiram lá a resenha também de A Muralha. E Floradas na Serra é um livro que me encantou bastante, principalmente por causa da temática. A Diná Silveira de Queiroz, este é um romance histórico, assim como A Muralha, e ela descreve muito bem os acontecimentos, os cenários, sabe? É bem gostoso nesse sentido, porque você se sente muito bem ambientado, você se sente muito próximo das personagens, da maneira como ela escreve, e é muito gostoso e é bem natural, né, essas informações históricas que ela põe nos romances dela e fica de modo, assim, muito palatável, muito gostoso. Aqui, nós vamos acompanhar a história da Elza, que é uma jovem, né, aí por volta dos 18, mais ou menos 20 anos, que tem tuberculose. Então, ela vai tratar desse tema da tuberculose no Brasil, né, ali naquele período do século, começo do século XX, ali meados do século XX. Muitos doentes tratavam, né, na Serra da Mantiqueira, que é aqui retratada, Campos do Jordão, ali a região aqui em São Paulo, onde essas pessoas iam pra buscar um tratamento, né, pelo ar, clima ameno. Então, ela coloca esse cenário, né, da Serra da Mantiqueira pra esse romance aqui. A Elza vai ficar numa pensão junto de outras mulheres também, né, com tuberculose, conhece outros pacientes de outros hospitais e pensões ali da região e tem uma aproximação muito interessante com algumas, né, dessas outras personagens secundárias. Tem os perfis de pacientes, né, a Letícia, que é uma paciente apaixonada pelo médico, então ela é muito obediente, enfim. Com a Lucília, uma paciente um pouco mais revoltada, um pouco mais rebelde, né, que não faz exatamente tudo que o médico pede ou manda, ou enfim, sugere. E também aí tem as nuances, né, desse tema, o medo, né, pela doença, ou pelos procedimentos que eram feitos naquela época, a relação entre as pacientes, né, de ver uma melhor ou outra piorar, né. Então, assim, é muito interessante, gente. Eu gravei resenha deste livro, sairá aqui no canal, então fiquem de olho se você interessar, mas já indico porque é um livro interessantíssimo e eu gostei muito, muito mesmo. Bom, então, depois deste livro Floradas na Serra, eu li um livro, gente, que, olha, foi uma releitura. A minha relação com ele, sim, só cresceu depois desta releitura, que é Hibisco Roxo, da Chimamanda Ningozi Adichie, que é uma das minhas escritoras prediletas, assim, da vida, ela é maravilhosa. Também dela aqui tem resenha de Americaná, que foi um romance que eu li o ano passado, e ficou entre os melhores do ano. E este aqui, gente, ficou entre os melhores da vida, assim. Eu tinha lido ele há sete, oito anos, não me lembrava de muita coisa. Eu me lembrava de cenas, me lembrava de sentimentos, assim, ao ler, mas não me lembrava de muita coisa. Inclusive, do final, olha que coisa boa, né, eu esqueci completamente do maior spoiler desse romance. Então, foi uma leitura, assim, deliciosa que eu fiz com o Clube Pagu, né, de leituras feministas. Gente, é um livraço, eu indico muito mesmo pra todo mundo, de verdade. É um livro maravilhoso, passa por diversos sentimentos e diversos temas, mas é interessantíssimo pra gente conhecer, principalmente, né, algumas questões da cultura nigeriana, como a culinária, né. Eu acho que vê o reflexo do colonialismo naquele país, do colonialismo branco europeu, principalmente na questão da religião, né, da religião cristã, em detrimento das religiões tradicionais ali. O drama familiar, né, que ela põe nesse romance, ele nos gera tantos sentimentos e reflexões em torno das problemáticas, né, de um fanatismo religioso, que é o pai da nossa protagonista, né, Cambly, o Eugênio, ele é um fanático religioso cristão, e o quanto ele, ao mesmo, ele é super opressor dentro da casa dele, ele é violento, né, então tem questões da violência doméstica aqui também, e, ao mesmo tempo, ele é super oprimido, né, diante de pessoas brancas, enfim, é até por questão do sotaque, né, que a Cambly fala, né, que o pai dela fala com sotaque britânico quando fala com brancos, ou quando fala com, enfim, né, com a diretora do colégio, com o padre, etc., e não fala com sotaque nigeriano. Assim, é muito, é muito forte, é muito profundo, e, ao mesmo tempo, aquela escrita da Chimamanda aqui é uma escrita deliciosa, super fluida, você não consegue parar de ler, sabe, ela escreve desse modo, assim, todo livro que eu leio dela, eu sinto isso, e é maravilhoso, gente, de verdade. Então, se você não conhece Bisco Roxo, conheça, por favor, inclusive no vídeo do Americaná eu sugeri essa leitura, e, novamente, eu faço aqui neste vídeo, então não percam, é um livro maravilhoso, também sairá a resenha aqui, então fiquem de olho. Bom, na sequência, depois de ler Bisco Roxo, eu terminei de ler Bonsai, do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno, que eu já tinha lido também há muitos anos, não este, um outro livro dele, que chama A Vida Privada das Árvores, e este livro aqui, gente, foi uma, foi um respiro para mim neste mês de março, estava bem complicado, e a concentração neste mês também estava bem difícil, inclusive, né, eu fiz um vídeo aqui para o canal, para o hábito de leitura sobre isso, então confiram também, se não saiu, fiquem de olho que sairá em breve. Eu li numa sentada, ele é bem fluido, e ele é curto também, mas ele é interessantíssimo, a escrita do Alejandro Zambra, é metalinguístico, né, e ele vai falar sobre o ato de escrever, né, com essa metáfora da comparação, né, com um Bonsai, que, né, o cuidado que você tem que ter para ir cortando e tal, mas ele vai, aqui dentro é um romance, né, que aí ele vai contar essa história desse casal, como eles liam outros romances enquanto eram casal, e como que a leitura de um conto mostrou para eles que o romance tinha acabado, e ao mesmo tempo ele faz umas ironias aqui em torno, né, da escrita de autores contemporâneos, de romances curtos e tal, então tem vários detalhezinhos assim, sabe, muito interessantes, eu gostei demais dessa leitura, foi uma delícia, eu acho que é um livro ideal para quem está de ressaca literária, por exemplo, eu acho que é um livro assim que, gente, sério, tipo, te tira, deixa o lugar, eu adorei demais, assim, e a escrita dele é bem bonita, sabe, muito simples, né, entre aspas, muito simples, muito clara, e ao mesmo tempo muito poética, assim, sabe, não sei nem explicar direito, dele eu tenho mais um aqui em casa que eu pretendo ler, é, não demorar tanto para voltar, porque o A Vida Privada das Árvores, nossa, já nem sei quanto que foi que eu li, faz muito tempo, no Kindle eu terminei de ler Anne of Avonlea, Anne de Avonlea, né, que é o segundo da série Anne of Green Gables, e, assim, é uma série gigante, né, gente, tem, eu acho que dez livros, e eu li o primeiro no mês, em fevereiro, né, no mês anterior, e depois eu já, na sequência, já, quando eu terminei de ler o primeiro, eu já li o segundo, e eu estou lendo em inglês aqui no Kindle, né, tipo, uma edição aí de uma editora, eu acho que é uma editora canadense mesmo, assim, como autora, assim, para quem assistiu a série, né, como eu, primeiro assisti a série, e depois me surgiu o interesse de conhecer, porque eu nem conhecia, né, anteriormente. Tem bastante diferença, sabe, principalmente nesse segundo, eu acho que a série é mais baseada no primeiro livro, com alguns elementos que vão surgindo dos outros livros, sabe, porque uma coisa ou outra eu notei que tinha nesse segundo livro que eles colocaram na série um pouco modificado, assim, não era muito, sabe, semelhante, assim, é a ideia de uma personagem, sabe, umas coisas, assim, muito mais sutis, então, porque eu acho que eu tenho um apego em relação à série que eu amo, de paixão, o primeiro livro, para mim, foi bem melhor do que esse segundo, mas é uma leitura muito gostosinha, sabe, uma leitura, assim, que nos tira, assim, dessa nossa realidade, sabe, que leva a gente para outro lugar, outro tempo, então, é muito gostoso mesmo, né, e eu acho que a Anne é uma personagem maravilhosa, eu sou apaixonada nela, ela é incrível, e neste aqui ela também não deixa a desejar, né, com as suas reflexões, com o seu ponto de vista sempre muito poético, muito positivo, muito bonito, assim, em relação à vida, e mesmo diante dos problemas ou as atrapalhadas que ela tem, né, que ela faz, sempre tem um lado, assim, que nos faz pensar, né, então, é uma leitura muito interessante, assim, eu gostei bastante de conhecer essa segunda. Bom, gente, de leituras feitas foram essas, mas eu trouxe esse livro aqui, né, que é a nova antologia do conto russo, que eu já mostrei nos dois vlogs que eu gravei aqui para o canal, também lá no meu Instagram, já mostrei várias coisas sobre ele, já falei sobre ele, foto, etc., eu li, eu acho que, assim, a metade do livro, por enquanto, se não um pouco mais que a metade, não sei, porque eu comecei a ler esse livro em fevereiro, e ele tá caminhando comigo, né, mas enfim, eu anotei aqui no índice, eu fui anotando as datas que eu fui lendo, né, só alguns que eu esqueci de anotar, e mais eu devo ter lido, pelo menos, assim, uns 9, 10 contos deste daqui, e tem contos que são um pouco mais curtos, mas tem contos que são longos aqui desse livro, e tô gostando bastante, mas, assim, tô lendo com muita calma, tô lendo bem sem, sabe, sem pressa, tranquila, porque é um calhamacinho, né, quem sabe quando eu termino, não sei, ele vai me acompanhar aí por esses meses desse ano, mas eu tô gostando bastante. Uma coisa que eu falei, né, eu fiz um, gravei um vídeo aí, sobre as leituras de março, né, como eu já também adiantei um pouco aqui nesse vídeo, que eu tava me sentindo muito travada, né, nas minhas leituras desse mês, e a minha concentração, achei, nossa, tava muito difícil, né, eu até discuti um pouco sobre isso nesse vídeo de hábito de leitura, né, que, às vezes, a gente precisa ter muita paciência, né, que o nosso ritmo não alcança muito a nossa vontade, né, os nossos planos. Mas, como vocês viram, gente, fiz várias leituras, assim, muito, muito gostosas, fui buscando aquilo que me agradava, aquilo que me fazia bem, né, já que eu tava com essa dificuldade, né, no mês anterior. E foram leituras incríveis mesmo, gente. Então, ficam aqui as dicas, né, pra vocês, se vocês não leram, não conhecem, busquem, porque, olha, eu juro, são todas leituras muito indicadas. Me contem aí nos comentários se vocês conhecem esses livros, se já leram também, qual deles você ficou com vontade de ler, enfim, vamos conversar, que eu adoro bater um papo com vocês. Então, é isso, gente, vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!